Olá, bom dia, bem-vindos de volta à disciplina Teoria do Direito. Hoje é dia 16 de novembro de 2021 e estamos nos encaminhando para a conclusão do nosso semestre letivo. Nós fizemos uma boa análise geral da Teoria Pura do Direito, de Kelsen, e utilizamos esse contraste importante entre justnaturalismo e justpositivismo, e hoje nós vamos encaminhar para uma conclusão da Teoria Pura do Direito, analisando o capítulo oitavo da obra, capítulo que se refere, talvez, à atividade cerne da produção e criação do direito no seu aspecto dinâmico, que é a interpretação Bom dia, bom dia Isabelle, bom dia Leonardo, bom dia Matheus, bom dia Marcos, bom dia Natália Muito bem, muito bom ver vocês aí, virtualmente. Quero mencionar, né, antes de começarmos, que já corrigi o primeiro questionário, né, todo mundo aí que entregou, teve um bom desempenho também estou recebendo os verbetes, tá, muitos trabalhos, assim, com muita dedicação, com bastante estudo, estou ficando bem feliz com os resultados que a gente está obtendo, ainda que não sejam, a gente não está fazendo, assim, muita prova, muito teste, exame, a gente está fazendo uma coisa mais construtiva, né, vocês aí construindo um texto, né, respostas a questionários, né, que são resumos dos estudos de vocês, tá, então, estou achando que está, vocês estão indo na direção correta, tá. Bom, comentário da prova, tá. O meu comentário principal, tá, sobre a avaliação, sobre o questionário, se refere ao método de estudo de vocês, tá, a como que vocês devem organizar os seus estudos, tá. O questionário, eu organizei de forma a auxiliar o estudo de vocês. A ideia aqui é que vocês pudessem, a partir da leitura do texto, organizarem o conteúdo de forma clara, de forma bem estruturada, tá. Muita gente, no entanto, buscou responder os questionários com base numa pesquisa ampla sobre as perguntas do questionário. E se você procura na internet, joga na internet, no Google, né, as perguntas que tem no questionário, vocês vão encontrar muitas coisas diferentes, muitos sites, muitos artigos que vão jogar vocês para todo tipo de direção distinta no estudo de vocês. E é claro que é bom ter um conhecimento amplo, conhecer um pouco da diversidade de perspectivas, mas, neste momento, é mais importante que vocês consigam focar o estudo de vocês de forma delimitada, tá. Então, o primeiro questionário, ele todo podia ser respondido só com os materiais do nosso curso, né, livro do Bob, podia ser complementado com alguma coisa ou outra, mas o central estava ali. E eu percebi que algumas pessoas, em vez de ler o mesmo texto por uma segunda vez, liam um segundo texto, e, às vezes, liam um terceiro texto, que, aparentemente, não tem nada de errado com isso, de ler mais coisas. Mas, às vezes, você não entendeu 100% o primeiro texto, e já está indo para o segundo ou terceiro, e, talvez, me digam aí se isso já aconteceu com vocês. Vocês vão abrindo várias abas do navegador, ou vocês vão abrindo várias coisas, e, aí, ficam um pouco, digamos assim, se sentindo um pouco afogados com tantas coisas diferentes. Tantas páginas, tantos artigos, tantos conteúdos. Hoje, existe o quê? Uma abundância, um excesso de informação. E a gente não sabe, né, o que é aquilo que vai nos ajudar a aprender e aqui, que é aquilo que vai nos confundir. Então, é super normal isso, mas vocês precisam prestar mais atenção no método de estudo de vocês. Se estão no ensino superior, vocês precisam estudar com um método, porque, senão, vocês vão estudar, vocês vão ler, 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 e vocês não vão estudar. Então, estudar não é só ler coisas. Envolve delimitar uma área de conhecimento, seja um texto, seja um autor. Envolve a leitura, mas envolve também a escrita, a síntese, o resumo, a problematização. Então, às vezes, vale mais a pena escolher um texto importante e ler com mais atenção, ler de novo, anotar, discutir com outra pessoa com base no mesmo texto. Isso vai ser mais importante para a formação de vocês do que uma leitura vasta e desestruturada de um monte de coisas ao mesmo tempo. Faz sentido? Alguém teve uma experiência semelhante assim? Faz sim, prof. Foi isso que Bob fez comigo. Primeira leitura que eu fiz para as questões, eu falei, Bob não está me dizendo nada, eu não estou achando nada aqui. Aí, eu saí procurando em um monte de lugares para ver se eu conseguia de outras formas as respostas, entendeu? Eu estava quase desistindo, quase respondendo tudo com base em Kelsen. Aí, eu disse, não, vou tentar ler Bob uma última vez para ver se eu consigo alguma coisa ali. E aí, eu achei tudo, hein, Bob? Aí, eu fiquei, tipo assim, eu não tinha lido o mesmo texto, gente? Que tipo de feitiçaria é essa? Como é que pode, né, um texto mudar de uma leitura para outra? É que a gente sempre vai, na primeira leitura, conectar as novas informações com aquilo que a gente já espera, com aquilo que a gente já tem em mente, ou vai tentar fazer pontes, analogias, e às vezes isso vai nos gerar mais confusão do que qualquer coisa, né? Então, às vezes a gente precisa sentar e tentar colocar ali naquele, tentar se colocar na cabeça daquele autor, né, um processo que exige uma dedicação, mas principalmente que não é, não é uma coisa automática. a gente acha que estudar é uma coisa primária, né? É assim, a gente aprende a estudar quando criança, e ou você aprendeu a estudar ou você não aprendeu, mas não é assim. A gente precisa ir melhorando a nossa capacidade de estudar ao longo da nossa graduação, no ensino superior, você ler de forma bem estruturada, de forma metódica, isso é importante que vocês desenvolvam. Camila. Prof, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu me referi no chat perguntando se as indicações desse questionário serão as mesmas do primeiro, mas eu me referi a indicações quanto às regras, as sugestões que o senhor deu de fazer mais citações indiretas e tal. Aí, depois que eu reli, eu percebi que ficou parecendo que era indicação bibliográfica. Eu gostaria de perguntar e retificar também. Não, tranquilo. Eu acredito que as questões, elas são bem focadas na teoria pura do direito, né? Então, por mais que exista muito material sobre Kelsen, existem inúmeros artigos na internet sobre Kelsen, sobre a teoria pura do direito, nesse momento da vida de vocês, eu acho que vai ser mais importante a leitura de vocês com o texto, só esse diálogo aqui, e a leitura entre vocês, né? Conversando entre si, compartilhando essa experiência do que é ler Kelsen, talvez, né? Do que olhar um monte de coisa na internet ao mesmo tempo. Então, foquem-se bastante no livro de Kelsen, porque é um livro muito denso e que cada vez que você volta a ler, você encontra coisas novas ali. É um texto com uma resolução muito grande, né? Imaginem uma... um quadro, uma fotografia, tem uma resolução muito grande. Quando você olha a primeira vez, a foto, você vê uma casa. Você imediatamente viu alguma coisa. Mas quando você olha de novo, você começa a ver os detalhezinhos, você começa a ver que lá no fundo tem alguma coisa, no outro lugar tem outra, porque ela tem muita resolução. você vai olhando os detalhes. E a obra de Kelsen, ela tem também bastante conteúdo ali. Eu até estava relendo um texto para a aula de hoje sobre interpretação e... Kelsen dá o exemplo de uma epidemia, questões de saúde pública, não sei se vocês viram essa parte, né? Sobre o direito e regras de imposição social, de restrição da liberdade em contexto de epidemia. João, diga. Fala, professor. Bom dia. No momento, eu tinha lido um pouco sobre Vitor Hugo, que foi um escritor francês, se eu não me engano, da época do romantismo, e me disseram num texto que antes de ele expor uma literatura, antes de ele expor alguma coisa que ele fazia, ele relia várias vezes. Sempre relia, sempre relia, sempre percebia erros novos e, consequentemente, corrigia-os e também adicionava coisas mais interessantes. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, não somente em relação a Kelsen, em relação a Bobbio, mas em relação a tudo que eu ando estudando, as coisas melhoraram drasticamente, sabe? Eu acho incrível o fato de conseguir ler Bobbio, Kelsen principalmente, agora, e conseguir interpretar sobre a norma jurídica, a norma estática, de várias formas, e sempre de uma maneira progressiva e evolutiva. É essencial relia, professor. Principalmente um maluco igual Kelsen, que fala que nem um... Nem sei como é que ele fala, é bizarro. É, então, vou repetir aqui um lema, né? Que é, assim, ler não é a mesma coisa que estudar, né? Você lê algum texto... Ah, eu li o texto, professor. Então, tá, tá resolvido, né? Não é uma leitura, simplesmente, que vai significar um estudo. O estudo é uma coisa com dedicação, com rigor, você precisa fazer uma leitura delimitada, às vezes, reler, né? Alguns, hoje, falam no método de leitura tríplice, assim, você lê uma vez bem rápido, faz aquela leitura, assim, até mesmo, assim, uma leitura com menos atenção para tentar entender o texto como um todo. Assim como você olha um quadro, uma fotografia, como eu mencionei, né? Você tem uma visão geral, imediatamente. Aí, depois, você relê com mais atenção, com mais detalhes, e sublinhando, ou anotando, ou coisa assim. E aí, depois, você, uma terceira vez, você faz uma leitura de síntese. Agora, com as suas palavras, você vai dizer quais são os principais pontos dessa obra, o que você entendeu, o que você não entendeu, e parece, assim, uma coisa demasiadamente custosa, né? Consome tempo, em comparação ao mundo de informações que tem aí na internet, né? Então, você pensa assim, poxa, por que eu vou ler o mesmo texto três vezes, se tem três mil textos sobre isso, que eu não li ainda? Então, vamos ler os outros textos. Só porque entender um autor como Kelden com profundidade, você entender bem esse autor, vale mais do que você ler dez textos sobre Kelden. Então, o ensino superior, ele envolve uma leitura qualitativa também. Diga, João. E vale muito a pena, professor. Eu, por ter estudado um pouco sobre o direito marxista, por esse viés, a análise feita em relação a Kelden era muito, muito pejorativa, tendo em vista que ele surgiu do positivismo, etc. Só que agora que eu comecei a analisá-lo de uma maneira não bastante aprofundada, mas interpretá-lo de um modo imparcial, tentando entender os seus pormenores e realmente avaliando tudo o que ele fala, eu percebo que ele é um autor extremamente inteligente e merece todos os títulos que possui. Existem críticas principalmente em relação ao aspecto não prático do direito, ao aspecto puro do direito, ao aspecto, embora ele trabalhe muito com a prática, ao aspecto de tentar limpar o direito dos fatos sociais. Entretanto, ele é genial. Ele é absolutamente genial e foi um prazer enorme tentar interpretá-lo porque ter a audácia de interpretar totalmente seria muita ousadia da minha parte. Então, duas coisas importantes. A primeira é que a leitura, a compreensão é um processo humano. Nós não somos máquinas, nem computadores. E o processo humano de compreensão, ele exige boa vontade. Eu não vou entender o que o João quer dizer se eu não tiver a vontade de entender. Faz parte de mim também entender o que você tem a dizer, tem a ver com a minha postura. Então, se você é o meu inimigo, se eu te odeio, se eu já entro aqui para destruir o que você tem a dizer, eu não vou entender o que você tem a dizer. Então, o processo de leitura envolve também essa abertura para o outro, uma certa boa vontade. Além disso, tem um outro problema grande com a interpretação de Kelsen que é o não gosto. As pessoas dizem que não gosto dessa coisa que é a teoria pura do direito. Não, mas o Kelsen está estruturando, está dizendo que a análise dele está sendo feita dentro dessa cercadinha. Você não gosta do cercadinho, você não é obrigado a ficar dentro do cercadinho, mas é. Então, você não está se propondo a entender exatamente o que está falando. Além disso, Kelsen também tem uma análise sobre diferentes sistemas de direito, inclusive sobre direito nos sistemas comunistas. e uma coisa muito interessante que ele fala é que o sistema de direito comunista tem mais proximidades com o justnaturalismo, com aqueles argumentos de justiça que estão acima da forma do direito, ainda que haja também uma preocupação com a legalidade no sistema soviético, por exemplo, em outros sistemas comunistas. agora, enfim, porque o modelo da teoria pura, ele é um modelo agnóstico, digamos assim, em termos de valores sociais. Diga, João. Professor, eu sei que eu estou atrapalhando um pouco a aula, mas prometo que vai ser a última vez que eu vou puxar um assunto que não tem tanta conexão, mas eu andei estudando um pouco sobre direito na União Soviética e me disseram, pelo menos alguns artigos, que o modo como eles imputavam as penas era totalmente arbitrário. Eles não tinham uma legalidade para analisar quem era criminoso, quem estava agindo contra os preceitos sociais e, consequentemente, deveria ser punido. Se por acaso o chefe de Estado ou o sistema judiciário acreditasse que aquele indivíduo era um criminoso, pau nele, pau nele. É assim que acontece de verdade na União Soviética, professor? Ou é uma propaganda anticomunista? A União Soviética tem uma história que não é tão longa quanto de outros sistemas, mas é uma história relativamente longa. Abarca a maior parte do século XX. E o século XX tem muita coisa, muitas coisas acontecem. Então, a história do direito soviético, digamos assim, tem momentos muito distintos. Mas, inicialmente, é um momento de revolução que está num contexto e também se estende num período de guerra civil. Eu tenho um período de disputas, de passagem do poder, da ascensão do estalinismo, que já antecede que tem os processos de industrialização, mas logo antecede a Segunda Guerra Mundial, que muda muita coisa. Depois tem a última década, digamos assim, do estalinismo. e aí tem a rejeição a esse período posteriormente, dos anos 60, 70. Então, cada um desses momentos históricos tem diferenças significativas em como as coisas operam. É muito, é bem diferente o sistema dos anos 65, 75, dos anos 70, dos anos 30. 1900, não, e 30. Então, quando nós temos num contexto estalinista, um sistema amplo de perseguições, por exemplo, tem prisões em massa, tem execuções em massa, tem muito daquilo que a gente pode dizer assim, completa arbitrariedade, ao mesmo tempo tem um sistema altamente burocratizado também, que de certa forma é um sistema bem complexo. é isso que eu quero dizer. O que você falou é verdade para alguns momentos e não é verdade para outros momentos. Então, assim, até preciso resgatar esse número, preciso conferir, e de cabeça não vou lembrar, mas com o Khrushchev, com a sucessão de Stalin, acho que em um ano assim, são libertadas, acho que 800 mil pessoas, quase assim, que estavam presas, presas assim, nos gulares, nas áreas de retenção. Então, é muito interessante ver, assim, transformações internas ao sistema. não é nada específico, como dizer assim, no Brasil, o direito brasileiro vai ter tais características que sempre ficaram assim. Nossa, as coisas se transformam na história brasileira. E no sistema soviético também está sujeito a essas transformações. mas existe uma tendência muito forte a criar um paradigma de leitura do que era aquele sistema. Era tudo isso e mais um monte de outras coisas também. Então, é bem complexo. O direito no século XX é muito complexo. Então, é até difícil de abordar todas essas questões hoje. até porque existe uma abundância de fontes, diferente do passado, lá da Idade Antiga ou da Idade Média, em que a gente sabe uma coisa ou outra, daí a gente faz uma descrição geral, digamos assim, daquilo que acontecia. No século XX a gente tem muitos casos, muitas fontes, muitas coisas para tornar a leitura mais complexa. É, a Isabelle traz um ponto muito interessante, não é? Imagine as pessoas daqui a 20, 30, 50 anos pensando o que era o direito brasileiro em 2020, 2021, não é? Como que foi a nossa reação à pandemia? isso vai ser um assunto bem importante para a análise histórica. Bom, gente, mais alguma questão assim, geral, sobre a disciplina, sobre Kelsen, teoria do direito? então eu prometi para vocês que a gente vai fazer uma análise da interpretação em Kelsen. E eu disse que a interpretação é uma espécie de motor do sistema jurídico. o sistema jurídico a gente tem que lembrar que a gente pode descrever um ordenamento na perspectiva estática, como se fosse uma fotografia das normas, determinando como que quais são as normas constitucionais, qual que é a legislação federal, e assim por diante, mas que essa fotografia é apenas uma sessão da realidade do sistema jurídico e o ordenamento ele deve ser visto como um sistema dinâmico, em que constantemente estão sendo criadas novas normas jurídicas. E a interpretação vai ser o motor, vai ser, vai estar exatamente no centro desse processo de compreensão, aplicação e criação do direito. Camila. Professor, essas normas estáticas que o senhor está se referindo seriam naturalistas? Porque, assim, o modelo constitucional que o senhor deu como exemplo é positivista, mas, por ser uma norma eterna que tende a não haver mudança, seria classificada como híbrida nesse caso? entendi, entendi. Muito legal essa pergunta, porque eu estava usando aqui a analogia de uma fotografia, né? Você tem uma fotografia de infância? Tenho, várias. Concorda que ela captura um momento da sua existência? Mas ela não é uma descrição completa da sua existência, não é mesmo? é como se fosse a existência naquele momento, entendeu? Naquele tempo, naquele ano. E você é um processo biológico, entrando em constante produção de novas células, de reprodução, os seus átomos, as suas moléculas, a maioria já não é mais a mesma de 10 anos atrás. Na verdade, já ouviu falar disso? Já, até mesmo os hábitos alimentares vão mudando, né, a cada 7 anos. e aí o nosso corpo vai se transformando, ainda assim, a gente tem uma, alguns vão dizer que é uma ilusão, outros vão dizer que é uma concepção, uma criação intelectual, uma ideia de identidade, né? Nós somos as mesmas pessoas que nós éramos há 10 anos atrás, mas não somos exatamente as mesmas pessoas, não é mesmo? que vai existir uma transformação. Por que eu estou falando disso? Porque o ordenamento jurídico, ele se refere sempre a uma sociedade real que opera, que tem relações, que está sempre em transformação. Então, o ordenamento jurídico, ele é um sistema tipicamente dinâmico, não é um sistema estático. mas a gente pode fazer uma análise estática do ordenamento jurídico em um determinado momento como forma de interpretar o direito. Isto não quer dizer que nós estamos interpretando essas normas como se elas fossem eternas, que aí sim, aí você tem razão nesse ponto, aí seria uma espécie de justnaturalismo, né? De avaliar essas normas como se elas fossem assim, coisas do outro mundo. Eu entendi. Tem relação até mesmo com o verbete, né? Porque, assim, o meu verbete foi baseado no tema de propriedade. Aí as mudanças no decorrer dos séculos, como vão se modificando de acordo com a mentalidade humana daquela época, dos juristas, entre aspas, da época. Entendi perfeitamente. Obrigada, viu, professor? E aí você entende que também muita gente acredita que existe uma alma por detrás da propriedade, de que existe uma essência, de que essa essência é eterna. Uma Roma antiga. Teve um dos que eu pesquisei, se não me engano, foi no Egito, foi na Roma Antiga, que a propriedade em que a pessoa vivia, vamos supor, o terreno da minha casa, vai pertencer a minha até o pós-vida, porque eu seria posteriormente enterrada na minha casa e ninguém poderia morar lá além dos meus familiares. Aí tem muito mais um âmbito religioso, né, por trás das coisas. Essa comparação da foto foi o que mais me deu uma luz, assim, porque quando o senhor utilizou o imutável, aí eu pensei, universal, pelo menos dentro daquele âmbito ali. Só que aí ficou mais claro. Obrigada. Isso, legal. Isabela. Aí, prof, outra analogia que eu acho muito boa para essa questão da mudança, né, é aquele paradoxo do barco de Teseu, sabe? Do barco dos argonautas, que vai mudando as peças do barco durante a viagem e até que ponto a gente pode dizer que aquele é o mesmo barco se todas as coisas que um dia lhe foram originais já não são dele? Por que a gente diz que é a mesma coisa? Tipo a gente, quando muda de opinião, por exemplo, a minha opinião sobre o dispositivismo que mudou com o Kelsen, como é que eu sou a mesma Isabela que eu era antes e como é que a gente chama de ordenamento jurídico brasileiro, se ele é completamente diferente no pós-independência do Brasil para os dias atuais? Ótimo, essa é uma ótima questão, né? Eu não sei se todo mundo acompanha essa discussão que, no fundo, reflete uma área do conhecimento, da filosofia, que por muito tempo, inclusive com a ascensão da filosofia, ascensão, assim, das ciências empíricas, a ontologia, ela muitas vezes foi deixada de lado como uma questão, assim, muito alegórica, muito abstrata, como se não fosse tão relevante, mas hoje, cada vez mais, a própria ciência se volta para essas questões ontológicas. Estão entendendo o ponto? Que, assim, como que a gente define a existência de um objeto de estudo? Então, desde a Grécia, não só da Grécia Antiga, várias civilizações também lidam com esse tipo de questão. mas a gente tem esse ótimo exemplo da Grécia Antiga, do barco de Teseu, que é o seguinte, ou como um carro, hoje, um carro, se você vai dirigindo o veículo, aí você troca as rodas, aí você troca, no ano seguinte, a lataria, aí você troca o motor, aí 20 anos de trocas constantes de peça, será que aquele carro continua o mesmo, mesmo não tendo nenhuma mais peça original, ou aquele já é um outro carro completamente diferente? Por que a gente diz que é o mesmo carro? De certa forma, isso nos aponta, filosoficamente, para o fato de que a definição ontológica, a definição do objeto, vejam o que eu vou dizer aqui, a definição do objeto não está no próprio objeto, então, o objeto é definido contextualmente, essa seria uma resposta, digamos assim, mais fácil, da gente lidar hoje, então vamos dizer que o objeto é definido contextualmente, quer dizer, a gente sabe quando a gente olha, quando a gente, uma definição um pouco mais pragmática, mas isso não quer dizer que a resposta está dada de forma definitiva, é a mesma questão do ordenamento jurídico, do direito brasileiro, a mesma coisa que eu estava falando da questão da União Soviética, ah, o direito soviético era assim, era arbitrário, era, você olhava torto para a pessoa e a pessoa te mandava para o gulag, o que a gente quer dizer com o direito soviético, quando, de quando que a gente está falando, que momento, que pessoa, que caso, vamos delimitar agora esse objeto para que a gente possa conhecê-lo, e aí vem o desafio de delimitar o objeto, isso tudo, que inclusive é a primeira questão do questionário de vocês, né, vocês já estão redigindo essas questões do questionário, na verdade, sobre a delimitação do objeto da ciência do direito em Kelsen. Ok, então a gente está fazendo esse percurso para avaliar a questão de que o ordenamento jurídico é um sistema dinâmico, é um sistema que envolve necessariamente a criação de normas jurídicas, e o processo de criação de normas jurídicas, ele está conectado com o processo de aplicação das normas, com o processo de conhecimento das normas jurídicas. ponto central para esse capítulo oitavo da teoria pura do direito se refere à distinção entre interpretação autêntica e interpretação não autêntica. quem é que pode nos ajudar a estabelecer essa distinção entre interpretação autêntica e interpretação não autêntica do direito? Isabela, diga, por favor. Mais ou menos que é o poder, né? Porque Kelsen diz, quem é autêntico é quem efetivamente vai criar um direito, sabe? O ordenamento jurídico é autêntico. E aí quem quem tá tipo de fora do ordenamento jurídico não é autêntico porque eu enquanto indivíduo posso interpretar a lei de uma determinada forma mas essa minha interpretação não serve pra nada além da minha própria interpretação. A ciência jurídica pode como ele fala interpretar as leis de várias maneiras possíveis mas ela não pode esperar que a interpretação dela e o que é e ela delimitar essa é a melhor interpretação e que isso automaticamente passe a valer porque não a gente interpreta as coisas mas não só porque a gente interpreta elas vão virar realidade tem como virar que é tipo a gente interpreta de uma certa forma faz um movimento social aí as pautas desse movimento social são reivindicadas pelo ordenamento jurídico mas aí elas já são trazidas pra dentro dele sabe? Não sei se faz muito sentido faz faz todo sentido então veja se a gente abrir o jornal eu estava lendo uma reportagem do UOL um portal de notícias que estava falando sobre o caso das chamadas rachadinhas o crime de corrupção e ali o jornal os jornalistas estão fazendo uma investigação com base em evidências em testemunhos com base em documentos sobre a existência ou não de um crime sobre os fatos que ocorreram e esse é um processo de conhecimento da realidade mas que envolve também um grau de interpretação do direito se aquilo se encaixa ou não como crime certo esse é um exemplo típico de uma interpretação não autêntica porque para nós analisarmos uma situação jurídica nós precisamos de uma interpretação se a lei se aplica ou não o que a lei quer dizer se aquele caso se encaixa numa definição legal no entanto como você falou nós não temos você usou a expressão o poder o direito o ordenamento jurídico de certa forma estabelece um poder de julgar de aplicar de produzir a norma jurídica e aí esse poder estaria associado a interpretação autêntica João professor a interpretação não autêntica pode ser dada como interpretação que não consegue fazer a efetivização dos seus efeitos normalmente possui somente o efeito de interpretar ou descrever o direito eu acredito as doutrinas principalmente as doutrinas que incorrem diretamente na interpretação das normas das leis por exemplo às vezes possuem o poder de editar como aquelas leis serão interpretadas essas doutrinas consequentemente transformam entre aspas as leis porque dão um sentido maior a ela essas doutrinas são autênticas ou não autênticas se são autênticas por que cacete elas são autênticas e não são criadas por um órgão aplicador por um órgão criador específico do jurídico então aí nós temos que analisar uma questão utilizando o aparato metodológico da obra em questão Kelsen nos dá ferramentas para responder essa questão então vamos dar um passo atrás aqui e avaliar esse problema primeiro de tudo é muito importante destacar que a interpretação não é algo que a gente utiliza somente em situações de dúvida somente em situações da ausência da clareza do texto legal isso é uma coisa que talvez vocês não tenham ouvido ainda mas já é bom já é bom esquecer mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar disso que é a ideia de que a interpretação ela só é utilizada na falta da clareza do texto quando a lei é confusa quando a lei é obscura quando a lei não se faz entender aí você utiliza a interpretação esse é um pouco da visão do senso comum sobre a interpretação do direito e essa não é a compreensão da teoria do direito sobre a interpretação então a interpretação ela é um elemento indispensável da aplicação das normas jurídicas do conhecimento sobre as normas jurídicas então a interpretação não é apenas uma um tipo específico de atuação dos juristas quando existe dúvida quando existe controvérsia ele é algo indispensável para o funcionamento do direito segundo ponto é que a distinção entre a interpretação autêntica e a interpretação não autêntica tem a ver com várias coisas que vocês falaram mas ela depende fortemente de uma palavra que vocês não falaram que é uma palavra que a gente também precisa é superar o senso comum para aplicar essa palavra que palavra é essa agora vem aqui competência competência é uma palavra fundamental para o direito o que que as pessoas querem dizer no senso comum que quando dizem uma pessoa é incompetente geralmente falam isso para desvalorizar um trabalhador uma pessoa que não está fazendo bem seu trabalho ou não é capaz de fazer tal coisa do ponto de vista exclusivo da teoria do direito a competência ela se refere a uma atribuição legal então nesse sentido vou ser obrigado a ir além do senso comum para dizer determinada autoridade ela é competente para fazer tal e tal coisa por quê? porque a lei determina porque uma norma jurídica anterior determina a competência então quando a gente fala assim um juiz é incompetente o que que a gente está querendo dizer? ele é por exemplo um juiz da área trabalhista querendo fazer alguma coisa de uma área criminal por exemplo ótimo ótimo perfeito exemplo todo mundo acompanhou? então a pessoa está ali ela é ela atua como um órgão jurídico mas não é da competência da sua área por quê? porque o direito ele tem um conjunto de regras que estabelece quem é competente para fazer o quê então tem uma uma investigação criminal que envolve um suposto crime em um determinado lugar no interior de um estado um juiz de um outro estado de um outro lugar não vai ser competente para julgar aquela matéria faz sentido? porque temos jurisdição competência a jurisdição pode ser territorial pode ser por matéria existem diversos elementos de definição da competência a competência é importantíssimo porque é ela que vai diferenciar o uso do poder legítimo do uso do poder ilegítimo vocês lembram da história que Kelsen fala sobre o grupo de bandidos os bandoleiros da estrada que dizem que sequestram uma pessoa e a diferença dos bandoleiros que sequestram uma pessoa e dos policiais cumprindo uma sentença legalmente válida prendendo uma pessoa qual que é a diferença? existe um ordenamento jurídico por trás que diz que aquela ação coercitiva é legítima então o pressuposto de validade o pressuposto de legitimidade desse sistema é o exercício devido da competência então a competência que dá esse caráter objetivo ao órgão jurídico uma pessoa é o juiz quando ele emite uma sentença ele usa de interpretação? sim necessariamente ele precisa analisar o ordenamento jurídico e precisa analisar a situação concreta ele precisa a partir dessa operação de interpretação criar uma norma jurídica que norma jurídica que ele cria? a própria sentença judicial é uma norma jurídica desta forma desta forma a interpretação autêntica é aquela emitida por autoridade competente ela se diferencia da interpretação não autêntica porque ela está associada a um processo de criação da norma jurídica então assim fica mais ou menos claro porque a interpretação de um juiz numa sentença é uma interpretação autêntica isso responde com esses testes com essa estrutura de interpretação isso responde a questão da doutrina como que a gente vai saber se um doutrinador está fazendo uma interpretação autêntica ou não autêntica do direito dentro da perspectiva da teoria de Kelsen como é que fica a resposta aquela primeira questão João eu acho que a interpretação pode ser dada quer dizer existe a forma específica para ser dada só que eu interpreto a minha interpretação é que ele não possui competência jurídica tendo em vista que ele não está munido de um órgão de uma instituição reguladora que o faz ter poder para criar para fazer com que a norma jurídica possua sua especificidade mesmo assim a norma jurídica passa a ter essa especificidade e os indivíduos que estão munidos de ordem jurídica que estão munidos de competência começam a interpretar daquela forma um juiz interpreta a doutrina um juiz segue a doutrina um juiz está munido de competência só que ele age de acordo com a visão de uma pessoa que não estava munido dessa competência ou pelo menos aparentemente não estava quem tem realmente poder na relação de conformar as normas neste caso é o juiz munido de competência ou o indivíduo criador da interpretação que faz o juiz com a sua competência exercer esse poder exercer a norma dessa forma essa é a pergunta é eu acho sim 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 você já tem meios para responder essa pergunta ah professor não eu cheguei numa poria maluca agora que eu não sei como resolver isso não então a solução dessa desse beco sem saída se dá pela distinção entre a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva do intérprete então vamos lá uma pessoa um brasileiro ele tem um CPF ele é um indivíduo ele é um ser humano ele tem sonhos ele tem aspirações ele tem simpatias políticas ele tem ideologias ele tem um monte de coisas no entanto em determinado momento para a teoria na perspectiva pelos instrumentos da teoria do direito a gente vai observar que ele é encarregado ele tem o ônus ele tem a obrigação de agir como um órgão jurídico em determinados momentos esses momentos da sua atuação profissional e enquanto órgão jurídico ali ele dá vida a uma ficção você lê o Hobbes o soberano o leviatã o soberano é o que? é uma pessoa de verdade com uma coroa na cabeça ou não? não ele é uma abstração ele é um artifício humano no entanto para esse artifício humano ter um impacto no mundo real concretizar as suas ordens é preciso que pessoas vistam uma fantasia de soberano com uma roupinha diferente com uma coroa com um cedro na mão ou coisa assim para fazer que a coisa aconteça não é mesmo? sim por que que os juízes usam uma fantasia a fantasia de juízes no Brasil até que não tanto mais assim os desembargadores os ministros mas se vocês verem na Inglaterra eles usam peruca já viram essas juízes com peruca branquinha a fantasia ela ajuda ela ajuda o que? ela ajuda a gente desassociar o sujeito do órgão da ficção que está ocorrendo ali que é o fato de que uma vez que a pessoa coloca a fantasia ela não é mais um indivíduo com CPF com as suas visões ela está exercendo um poder objetivo que é o poder do Estado percebem aí? então o juiz geralmente a primeira coisa que o sujeito faz quando passa no concurso é comprar um carro preto que ele se refere muito assim a autoridade estou falando isso porque eu ouvi isso de colegas de juízes professores falam muito isso a pessoa vai o que é se revestir da autoridade ele vai dizer assim não, aqui eu não sou um CPF um indivíduo com uma agenda política ou com ideias ou valores ou coisa assim aqui eu sou um órgão do Estado sou uma representação do ordenamento jurídico então a interpretação produzida numa instância num órgão judicial a interpretação autêntica porque ela é manifestação de uma interpretação entre aspas aqui objetiva isso não é uma afirmação ideológica de Kelsen dizendo assim ah o direito ele é objetivo nesse sentido de que a pessoa é capaz de ser absolutamente neutra não é exatamente isso que ele está falando ele está falando que não é a interpretação do sujeito tal nesse sentido subjetivo que se torna norma jurídica no exemplo que o João deu se nós termos um doutrinador o João Jorge Oliveira se torna um doutrinador ele publica livros sobre direito civil e aí um juiz federal ele aplica uma norma jurídica ele interpreta uma norma jurídica com base no livro do doutrinador favorito dele João Jorge Oliveira então João Jorge Oliveira ele está criando uma norma jurídica sim ou não professor depende eu acho que acima de tudo ele está interpretando uma norma jurídica ele está descrevendo a norma jurídica e a partir disso ele assume uma função não autêntica não autêntica do direito só que se um juiz interpreta aquela norma e consequentemente dar a força dar o poder que ele tem de modo competente talvez ele realmente esteja criando uma norma jurídica ou no mínimo inovando indiretamente sabe é isso que me deixa baqueado então quando a gente fica confusos acerca de se uma coisa é uma norma jurídica ou não faça um teste reformule a frase e adicione a palavra positivo o que ele está fazendo é uma norma jurídica positiva sim ou não não é porque assim eu acho que por mais que a pessoa quando a gente qualifica o objeto fica mais fácil por mais que o cara escreva um manual o juiz vai ler o manual então a aplicação que o juiz vai fazer mesmo que ele queira ser fidedigno ainda assim vai ser a interpretação do juiz do manual que nem sempre vai ser necessariamente o que a pessoa que escreveu o manual pretendia você consegue imaginar um caso em que o juiz cita o manual e daí o o autor diz assim mas não era isso que eu queria dizer há várias vezes quando citam filósofos né aí chega depois a pessoa diz tá esse filósofo não queria dizer isso é tipo recortou o negócio viu só então a subjetividade da interpretação não é o elemento relevante para a nossa análise teórica do direito o que que é o elemento relevante é o elemento objetivo mas vejam o que que é o elemento objetivo o elemento objetivo é de que essa interpretação ela vai criar uma norma jurídica no mundo real não quer dizer que Kelsen está dizendo que não a interpretação vai ser objetiva porque a pessoa vai ser capaz de entender o direito independentemente da sua subjetividade não tá dizendo isso estão conseguindo perceber a grande diferença a dimensão objetiva tem a ver com qual o papel que está sendo exercido por aquela pessoa objetivamente é um papel do intérprete autêntico é aquele que não só está preocupado em conhecer o direito mas aquele que ele é obrigado a conhecer o direito para aplicar o direito para criar o direito porque o que ele vai decidir implica num exercício de coerção sobre a vida de outra pessoa se a outra pessoa vai ser presa se a outra pessoa vai perder a guarda dos filhos e assim por diante diga só para deixar bastante claro no final professor a interpretação dada pelo doutrinador em suma assume um caráter não autêntico só que o juiz munido de competência pode trazer com a sua própria interpretação a visão desse doutrinador para a norma autêntica só que isso vai ser um dever do juiz consequentemente com a sua própria interpretação e consequentemente com a sua visão em suma a norma entre aspas criada pelo doutrinador é somente uma interpretação de cunhão autêntico que somente vem para descrever a norma e pode ou não pode ser efetuada é isso? ou pode adicionar mais alguma coisa ou estou interpretando errado? como você encara a questão da competência nessa análise? eu sempre encarei a questão da competência como o indivíduo está munido de um órgão regulador que lhe dá total poder para agir com força para agir com a coerção deixa eu tentar explicar de modo mais coerente a partir do momento que o indivíduo tem acesso a coerção estatal a partir do momento que o indivíduo se mune de tudo que lhe dá direito a fazer com que as pessoas compreendam que ele tem o poder para agir assim ele está munido de competência ou seja se o indivíduo representa o Estado se o indivíduo possui os instrumentos que o Estado oferece para fazer com que as pessoas sigam a ordem como a coerção como a legitimidade como esses fatores ele está munido de competência alguém já ouviu alguma discussão sobre a personalidade dos juízes já ouviu alguma acusação assim genérica de que os juízes geralmente são arrogantes todo dia eu tenho um parente advogado o cara chega puto para mim quando vou discutir sobre direito juiz é tudo maluco os cara não sabem de nada ainda quer ser dono da razão todo santo dia professor então é possível que uma pessoa não saiba muito de teoria do direito tem um conhecimento fraco da ciência jurídica digamos assim e ainda assim ela é obrigada a ser arrogante vou dizer para vocês que o direito positivo ele obriga os magistrados a agirem de forma intelectualmente arrogante a pessoa subjetivamente pode ser um amor de pessoa mas vocês aqui estudando direito eu aqui na posição de professor nós podemos conversar sobre uma questão jurídica por horas e horas chegar ao final dessa nossa discussão e dizermos assim olha eu não tenho certeza eu não sei a resposta vocês conseguem se imaginar fazendo isso o juiz percebeu o ponto legalmente ele é obrigado a decidir ele é obrigado a decidir porque é a sua competência é a sua função é o seu encargo mesmo tendo um conhecimento jurídico imperfeito ele é obrigado a decidir e a sua decisão vai ser uma atividade de produção de normas jurídicas vocês concordam comigo? estão acompanhando? sim eles têm inclusive mecanismos para se defender disso tipo quando o juiz pede adiamento porque eu esqueci qual nome específico mas ele pede adiamento porque diz que ainda não tem conhecimento total da causa para julgar e aí coloca a audiência para depois no entanto veja por mais que os processos judiciais possam ser demorados é da natureza do direito que o processo judicial tem um fim ele necessariamente tem um fim ele não pode ser infinito concordo? então o juiz ele pode até pedir vistas pode reagendar a sessão mas ele precisa decidir não decidir inclusive é uma violação do direito tem discussões inclusive sobre direitos humanos e a duração razoável do processo Diego e o que eu acho mais interessante acima de tudo professor é que os próprios juízes às vezes pegam causas novas completamente inovadoras em relação ao direito e consequentemente assumem a função de um jurista de um criador de um indivíduo que deveria estar no âmbito legislativo eu participei de um processo seletivo para entrar no núcleo de competições internacionais e eu praticamente me deparei com um caso desse um juiz estava completamente responsabilizado de tratar de um assunto que não estava na constituição que não estava no código de processo civil que não estava no código de processo penal e consequentemente a interpretação de um juiz que sequer às vezes possui total conhecimento do direito vai ter que tratar de uma coisa que nem o direito possui conhecimento até o presente momento é interessante bastante interessante então vejam o seguinte grande pergunta que a gente precisa fazer sobre o juiz não é se ele tem conhecimento ou não qual que é a grande pergunta que a gente tem que fazer sobre o juiz se ele tem competência essa é a palavra mágica se ele tem competência se ele é competente então ele vai ser encarregado de promover uma decisão judicial se é um caso criminal por exemplo e ele não sabe se a pessoa é culpada ou inocente qual que deve ser a sua decisão inocência porque é presunção de inocência então ele é obrigado a decidir com base naqueles fatos com base naquela norma de tal forma essa é uma interpretação essa isso necessariamente vai se relacionar com a verdade dos fatos essa vai ser a melhor interpretação das coisas não mas é uma imposição legal que haja uma decisão essa decisão decorre de uma competência que vem da onde da onde que vem a competência do direito do estado de um órgão específico que lhe deixa munido com essa competência você fala de normas jurídicas que lhe são anteriores normas jurídicas que lhe são anteriores o próprio ordenamento jurídico então o juiz federal ele é competente ele segue a lei federal que regula os magistrados ele segue o código penal por exemplo o código de processo penal a legislação federal a legislação federal ela segue também a consequência da constituição então existe uma distribuição de competências em que normas jurídicas em que normas jurídicas dependem de normas jurídicas anteriores é isso mesmo e aí vem aquela discussão da norma jurídica fundamental que é digamos assim o pressuposto de todas as outras normas a constituição a constituição geralmente ela é chamada também da norma que tem a competência das competências porque é ela que atribui a todas as demais normas o que que deve quem que deve resolver tais e tais questões ela tem essa competência fundamental ok estamos indo bem até então então vou trazer um caso que é assim uma espécie de teste vamos fazer um experimento mental quem é que quer aqui participar desse experimento precisa de um voluntário vamos lá Gabriel Gabriel você dirige sabe dirigir sei mais ou menos eu acho que eu dou conta então tá então você conhece um pouco das normas de trânsito né então vamos fazer um experimento mental você está dirigindo pela cidade né faltou luz né estamos aí uma crise energética e aí você está dirigindo está indo em direção ao cruzamento e um uma pessoa com o uniforme da guarda municipal faz um gesto assim para você parar consegue visualizar isso o guarda municipal ao fazer esse gesto aqui para você parar ele está interpretando o direito não ele até então está seguindo uma instrução por ele precedida e o guarda municipal ao fazer o gesto assim ele está criando uma norma jurídica não quando você está dirigindo você vê o guarda fazendo esse gesto assim nesse experimento mental o que você faria pararia por que é pela minha reação ao comando dele né e todos concordamos que ao fazer isso ele nos indica parar e devemos respeitar essa instrução e ele podia estar armado não sei se fosse uma outra pessoa qualquer pedindo para parar isso faria diferença ou dá no mesmo faria diferença faria diferença né então vamos nos focar aqui nessa diferença que diferença é essa poderia ser importante me pediu para parar porque está acontecendo alguma coisa e se eu seguir para aquele caminho alguma coisa pode acontecer mas de todas as hipóteses que a gente pode desenvolver que se a pessoa não tiver essa vamos dizer assim vestimenta que a gente indica ser de autoridade como guarda de trânsito a gente não atribuiria isso essa vou pegar a expressão de vão que competência não teria essa interpretação que tem a ver com algo jurídico acontecendo mas alguma coisa do contexto social algum incidente mas não essa essa entrada em alguma coisa jurídica acontecendo entendi então assim tem uma pessoa passando mal na rua e a outra pessoa pede ajuda isso pode ser descrito e a pessoa para isso pode ser descrito como uma norma social de que você tem um certo dever de solidariedade de ajudar os outros mas a gente lembra que a gente começou o semestre falando sobre a diferença entre norma jurídica e norma não jurídica e outras normas sociais essa diferença tem a ver com alguns elementos a validade e a coercitividade da norma jurídica a validade a gente vai observar a competência e a adequação desse tipo de norma além disso a gente vai observar também o elemento da coercitividade quando o João fala assim eu pararia porque ele podia estar armado mas o armado não é exatamente qualquer pessoa armada é uma mistura do armado com o uniformizado digamos assim quer dizer não é qualquer tipo de coerção mas é uma coerção legítima essa coercibilidade do direito tem a ver com a coerção legítima então a questão da competência está aí o guarda de trânsito ele é competente para dar ordens e instruções do trânsito sim sim a gente encontra isso no código de trânsito a gente encontra isso na legislação que determina os poderes do cargo do guarda municipal por exemplo então ele tem competência para isso então quando ele faz assim para você parar e você para ele está emitindo um comando sim esse comando ele é ele é dotado de ele vem de uma autoridade competente então ele possui uma validade você concorda comigo sim ele tem coercitividade verdade sim ele consegue impor o comando inclusive tem uma norma anterior que diz que é uma infração de trânsito você não cumprir com as normas que com as instruções certo sim vem muito da obrigação sobre isso então ele ele assim ele se parece com um pato ele faz o barulhinho de pato ele voa como um pato mas ele não é um pato o que que eu tô o que que eu tô brincando aqui tô dizendo assim tem competência tem validade tem coercitividade ele dá uma ordem expressa essa ordem ela é provida de sanção ela tem uma norma anterior que regula essa atuação ele exerce uma função de um órgão público ali eu vou fazer de novo a pergunta quando ele faz assim né e manda você parar ele está produzindo uma norma jurídica não uma nova nova norma jurídica não o que que ele está fazendo ele está fazendo algo contrário ao direito não ele estaria ele está fazendo alguma coisa que não é juridicamente relevante até então não assim pode ser que dependendo do contexto ele fazer esse comando poderia não estar na devida localidade mas em todo caso automaticamente quando ele ele tem competência pra fazer esse comando então em todo o caso ele fazer esse comando é legítimo possa ser que em algum contexto posteriormente não se torne legítimo mas em todo o caso ele tem competência pra isso portanto é um ato legítimo então se eu disser assim que a gente tem determinados critérios pra definir se alguma coisa é uma norma jurídica ou não validade competência coercitividade o que que o que que diz que ele está fazendo não se encaixa numa definição de norma jurídica o que que está faltando aí está faltando alguma coisa não sei se está todo mundo acompanhando esse experimento vamos pensar dentro da teoria de Kelsen teoria pura do direito o guardinha o guarda municipal quando ele dá instruções pra você dizer assim pare faça isso faça aquilo pare o seu carro vire a direita ele pra fazer isso ele precisa interpretar a legislação de trânsito ele precisa interpretar a própria competência pra saber se ele pode fazer isso ou não tá então ele está aplicando a legislação de trânsito certo está aplicando o direito até aí vocês concordam comigo que ele está aplicando o direito está aplicando as normas jurídicas mas agora neste momento 10 horas 30 minutos 16 de novembro de 2021 eu vou falar uma coisa que vocês nunca deverão esquecer na teoria de Kelsen prestem atenção aqui no que eu vou falar a aplicação de uma norma jurídica ela vai estar sempre conectada com a criação de uma norma jurídica a atividade de um órgão jurídico qualquer pessoa que tenha competência para fazer qualquer coisa sempre envolve por um lado processo de conhecimento de entender o que a norma jurídica diz para a aplicação do direito que envolve o exercício de um poder factual mas essa aplicação ela vai se expressar de tal maneira que essa expressão é ela própria uma nova norma jurídica está muito estranho isso particularmente que eu vou surpreender então o o que a gente o que a gente pensa sobre normas jurídicas intuitivamente não nos leva para a direção de que um um gesto pode ser considerado uma criação de uma norma jurídica não é verdade? mas veja o ordenamento jurídico ele regula o trânsito mas em nenhum lugar do ordenamento jurídico está escrito assim o Gabriel ao encontrar a esquina da rua tal com a rua tal deve parar no ordenamento jurídico isso não está pré-estabelecido então é necessário que aquele agente de trânsito ao compreender o ordenamento jurídico como um todo crie para aquela situação para você uma norma jurídica particular que só se aplica a você e depois vai cair completamente no esquecimento nunca mais ninguém vai lembrar uau como assim? uau tipo de um caso geral ele pode ser aplicado em infinitos contextos particulares e todos eles implicam uma criação de uma norma jurídica então é um alto surpresa então vejam que é uma concepção de norma jurídica que vai muito além do senso comum e vai muito além daquilo que a gente entende na primeira leitura não é verdade? sim que é assim na verdade ele traz sobre como a gente costuma pensar essa coisa de criar direito só numa instância em que esse direito criado é válido em várias instâncias né? e não simplesmente com caso específico isso então a gente pensa assim que a criação de uma norma jurídica vamos dar o exemplo do código penal é uma lei federal eu posso ali alterar um dispositivo do código quando os legisladores brasileiros criam uma lei federal o que que eles estão fazendo? eles estão criando o direito? eles estão criando norma jurídica ou eles estão aplicando norma jurídica? Isabelle tudo ao mesmo tempo eles estão aplicando norma jurídica porque eles estão aplicando a autoridade que lhes foi dada a competência que lhes foi dada por outras normas jurídicas de mudar esses dispositivos e eles estão criando direito também porque eles estão criando ou alterando dispositivos que depois vão ser utilizados por outras pessoas na aplicação se você fosse essa resposta excelente se você fosse partir do senso comum rapidamente você diria estão criando norma jurídica não é verdade? sim então qual que é a diferença do senso comum e agora da sua análise teórica técnica? que a gente vê as diferentes dimensões os entroncamentos das coisas como elas como se fosse um cruzamento em que várias coisas diferentes se cruzam para aquele momento existir então você vai dizer assim para uma pessoa eu sou advogada e é por isso que você tem que me pagar para eu defender a sua causa porque você você com o senso comum você só vai chegar a um certo ponto agora Isabelle tem um conhecimento que é diferenciado fazendo uma brincadeira aqui com essa questão profissional porque o direito ele tem uma crise de legitimidade dentro da nossa sociedade também conseguem perceber isso? por quê? porque as pessoas mal formadas em direito reproduzem o senso comum ao julgar os juízes reproduzem o senso comum muitas vezes os advogados reproduzem o senso comum então se é para reproduzir o senso comum por que tem que ter um monte de gente vestida com fantasia para fazer julgamentos e para consumir recursos da sociedade se é para fazer o senso comum era melhor não ter mas vocês não vão ser reprodutores do senso comum não tem um conhecimento técnico diferenciado que vai esse conhecimento lhes dá instrumentos para lidar com o direito então vejam vocês Joãozinho matou o Zezinho ele foi acusado do crime foi levado a julgamento qual que a que normas jurídicas vão ser aplicadas ali uma imensidão de normas jurídicas normas jurídicas que definem a competência que regulam a investigação que regulam um monte de coisa resumindo muito aqui a gente lembra do código penal que fala assim matar alguém de reclusão de 6 6 anos a 20 anos só que o código penal ele não fala assim se Joãozinho matou alguém então ele tem que ficar ele vai ser condenado a 12 anos o código não fala isso não é verdade? então é necessário que um órgão competente no caso o juiz passe uma sentença que ao fazer isso ele vai estar aplicando o direito vigente ele vai estar criando um direito novo conseguiram perceber agora porque que no começo da aula a gente falou sobre aquelas questões de ontologia do ordenamento jurídico dinâmico fazendo uma análise da fotografia depois do do barco de teseiro ou do carro ou do corpo humano que está se transformando estão conseguindo conectar esses pontos? Qual que é a análise de vocês agora sobre o papel da interpretação em Kelsen ou os pontos que a gente abordou nessa aula? Diga, João A interpretação a dependência do contexto pode ser analisada como a pedra angular para que seja feito direito não somente no campo doutrinário fazendo com que os juízes interpretem coisas novas em relação às normas mas também o fato das normas serem as normas porque queira ou não queira, professor o Estado munido de coerção fazendo com que juízes fazendo com que magistrados fazendo com que juristas possuam competência para julgar em determinar as normas só realmente consegue fazer isso a partir do momento em que a população a sociedade civil interpretem essas características esses atos como jurídicos interpretem esses atos como realmente válidos para se efetuarem um guarda municipal embora esteja armado embora possua capacidade de me deflagiar de me infligir danos só realmente consegue me fazer parar e me fazer com que obedeça praticamente todas as suas ordens se eu interpretar dessa forma se a sociedade passar a interpretar dessa forma a interpretação em suma é a chave é o ponto principal do direito não somente no campo dinâmico mas também na criação do campo estático na criação do campo estático não na efetuação do campo estático então a interpretação ela nos leva para uma questão da compreensão lembra que quando eu estava falando no começo sobre a compreensão de Kelsen você estava mencionando primeiro alguns preconceitos e aí depois uma certa superação dos preconceitos por uma compreensão melhor do texto e aí eu disse assim que de certa forma a compreensão ela exige uma certa atitude ela não é só uma operação intelectual ela exige uma certa atitude de boa vontade de vontade de compreender de interpretar as coisas e o sistema positivo de direito o que mais chama a atenção na sua descrição é a sua dimensão coercitiva não é por acaso a dimensão coercitiva ela tem um papel muito relevante na distinção do direito positivo de outras áreas da normatividade social porém apesar dessa ênfase no caráter coercitivo existe um número infinitamente maior de normas jurídicas sendo cumpridas todos os dias no cotidiano da nossa sociedade do que de coerção sendo aplicada quando a gente entende as normas jurídicas dessa forma mais ampla percebem? então o funcionamento do direito positivo ele é muito mais ele depende muito mais da adesão do que do que parece à primeira vista do que a própria teoria positiva nos leva a compreender você concorda João? em determinado momento numa aula específica do senhor nem me lembro qual foi mas foi no início do ano no início do ano não do semestre nós estávamos questionando sobre a funcionabilidade da norma como ela agiria qual sua capacidade e consequentemente sua efetividade e o senhor disse uma coisa que me marcou pra cacete e me fez pensar muito sempre que eu interpreto uma norma a norma realmente antes antes de estudar nos Kelsen a norma realmente só terá efetividade se ela estiver internalizada no senso comum eu acho que o único modo de fazer com que uma norma possui eficácia e consequentemente seja válida é a partir do momento em que a sociedade interprete como algo natural como algo que existiu e sempre existirá nós não matamos ou pelo menos é ilegal matar não é porque as pessoas pensam que é incorreto porque as pessoas pensam raciocinam a todo momento sobre isso é porque é naturalmente imposto antes de nascermos e depois de morrermos também que matar é errado que matar é ilegal e consequentemente essa é uma norma extremamente válida e completamente eficaz porque está dentro do senso comum porque é uma norma que já deixou de ser norma e tornou-se um fato social quer dizer para Kelsen é uma norma mas para Durkheim pode ser considerado um fato social maior do que uma norma e esse senso comum ele é uma coisa dada é um fato dado mas ele também não é imutável completamente ele também é construído ele também é é resultado de relações históricas eu acho que eu acrescentaria isso assim na discussão Isabelle Improv, eu acho que admitir que a interpretação tem essa dimensão tão grande no direito é uma coisa que desestabiliza a gente porque o próprio Kelsen traz que os juristas clássicos ficam tentando colocar tudo dentro da norma escrita mas aí a gente tem que admitir que muito está na interpretação entendeu que muito está na mão de pessoas que vestem a fantasia mas no final não deixam de ser pessoas no final não deixam de ter ideologias né e aí eu não sei é uma coisa que quando a gente percebe não é muito confortável citamos assim sim porque existe uma existe uma espécie de aspiração humana de deixar de ser ser humano sim do direito ser infalível né então na sociologia do direito por exemplo Luhmann vários autores pensam até de um ponto de vista mais naturalístico sobre como que os seres humanos eles tem assim ansiedade né para com o mundo para com a realidade e eles querem fixar as expectativas da realidade vocês estão falando aqui no chat né você mesmo tinha comentado o que que é essa coisa de sair da zona de conforto e cair no caos o que que é o caos é a instabilidade é a mudança é a inconstância você gosta de da filosofia grega você gosta da da mitologia grega você já ouviu falar do caos no no pensamento antigo o caos primordial do qual vieram Gaia e isso qual é o outro então o caos é a própria natureza da realidade digamos assim a natureza da realidade ela é caótica e a normatização da realidade a fixação ela é tanto caótica quanto fluida ela não é fixa mas a fixação da expectativa da realidade é um processo de produção humana é a gente é a gente que diz que as coisas não devem acontecer de tal forma devem acontecer de outra a gente o direito é uma forma de estabilização das expectativas você sabe o que esperar dos outros a não ser que esses outros venham a se eles se comportarem de forma contrária às nossas expectativas então isso vai ser uma coisa a ser punida concorda com essa perspectiva? apesar de que também tem gente que diz que quando você comete um crime você não está agindo contra a lei já que a lei já prevê o crime mas sim mas é contra as expectativas sociais não é verdade? ah sim a não ser que as expectativas sociais e aí isso explica muita coisa às vezes abarcam que a pessoa cometa crimes em alguns momentos a gente consegue visualizar isso no funcionamento da sociedade as pessoas veem alguém violando a lei positiva mas ainda assim bom, tá eu entendo essa lei também não vai de acordo com as minhas expectativas consegue imaginar uma situação assim? por muito tempo a legítima defesa da honra em caso de traição então você já ouviu o podcast Praia dos Ossos? não vou escrever aqui no chat Praia dos Ossos excelente podcast de investigação de história real tem tudo a ver com direito tem tudo a ver com isso que está mencionando sugiro a todos que escutem esse programa muito bom vai ser uma contribuição importante para formação de vocês ok? então com essa sugestão não é nem de leitura não é nem de leitura é de escuta sugiro que vocês escutem esse podcast talvez tragam aí alguns questionamentos a partir dessa aula a partir do material de Kelsen a partir desse podcast pra semana que vem pra gente começar a fazer uma uma síntese do que que foram as nossas discussões ao longo desse semestre tá bom? então espero que vocês também entreguem todas as atividades em dia a gente está conseguindo atingir aí os nossos objetivos Natália diga não estamos ouvindo você Natália o verbete é 1800 palavras contando com as referências ou não? a partir de 1800 sobre o limite de de páginas de palavras isso é uma uma guia digamos assim não é uma norma jurídica positiva tá? eu vou fazer a análise dos textos assim pela qualidade não tanto por esses elementos tá? é só pra guiar o a redação de vocês tá bom? professor bom dia obrigado olá bom dia francisco professor tudo bem? tudo pode falar é é é uma um minuto um 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 hum